Música Na estação mais quente do ano, as praias gaúchas recebem milhares de veranistas que buscam escapar das altas temperaturas. Para garantir a segurança dos banhistas neste verão, o número de guarda-vidas da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros chega a 650. Eles também contam com o reforço de mais de 450 civis. Além de indicar as condições da água para os banhistas, neste verão as bandeiras também vão delimitar as áreas protegidas pelos guarda-vidas e os locais com maior risco de afogamento. Para aproveitar o mar com segurança, é essencial ficar atento à cor das bandeiras e seguir algumas orientações de segurança do Corpo de Bombeiros. As bandeiras verdes indicam que o mar está bom para banho, sem buracos, com poucas ondas e quase sem correntes. Além disso, delimitam a área de até 300 metros próximo à guarita dos guarda-vidas, indicada como mais segura para os banhistas. Com a bandeira amarela, o banho de mar tem algum risco, exige mais atenção e deve ocorrer em uma área de no máximo 200 metros, próximo da guarita, também indicada pelas bandeiras. Já com a bandeira vermelha, o mar está muito perigoso, com ondas grandes, correnteza forte e muitos buracos e repuxos. O banho não é recomendado e os guarda-vidas recomendam que os banhistas fiquem na área indicada de até 100 metros, bem perto da guarita. Seja no mar ou mesmo em água doce, independente da cor da bandeira, a orientação é não contrapassar o limite da água na altura da cintura. As atividades físicas são importantes aliadas da saúde e bem-estar. Caminhar ou correr, o importante é se movimentar. O exercício físico é sempre importante. A questão de saúde, questões de bem-estar, melhora da qualidade de vida. Hoje em dia a longevidade está aí, a gente está vivendo uns aninhos a mais, mas é importante a gente se exercitar, se mexer, para a gente chegar bem em uma idade mais avançada. Então, independente da época do ano, essa é uma época de mais procura, o verão, mas o ano inteiro é importante que as pessoas se conscientizem que tem que se exercitar, que tem que procurar, seja a atividade qual for, seja a musculação, como é conosco, nadar, pegar lá, enfim, se mexer. E os benefícios são vários e a saúde agradece. No verão, as academias costumam ficar mais cheias. O exercício físico traz benefícios para diversas partes do corpo e também da mente. Por isso, é necessário se movimentar durante todo o ano. Normalmente, ali, até antes do verão, antes do pessoal viajar para a praia, etc., tem uma demanda um pouco maior, mas às vezes os resultados são um pouco mais demorados, né? Então a gente sempre incentiva que esse aluno permaneça no inverno, que ele mantenha o ano inteiro se exercitando, porque os resultados, eles acontecem, mas eles demandam um pouquinho de tempo, de esforço, de trabalho, e seria essencial que seja uma prática regular o ano todo. Prevenir ou reduzir a dor. As pessoas sentem no corpo a falta de praticar atividades físicas. A gente pratica já desde a infância, né? A gente vem sendo educado a praticar. Só que depois, com o tempo, eu parei de praticar, mas vi a necessidade de voltar os exercícios, justamente pela minha função, né? E também porque, por organização da gente mesmo, a gente depende da saúde, e se a gente não fizer pela saúde, então não adianta muito a gente reclamar. Então a gente faz o trabalho correto, desde sempre. Mas eu voltei a fazer mesmo quando eu notei o nervo ciático, né? Então a necessidade veio daí. Alongamento, caminhada, corrida, né? De manhã, quando levanta, a gente já faz um exercício de alongamento, com a preparação para o dia, né? Porque isso pode vir a acarretar. Se a gente levantar bruscamente, a gente já sabe disso. Levantou bruscamente, pode já afetar algum membro, alguma coisa, né? Então a gente já levanta com o pensamento positivo. É porque quando tu não pratica uma atividade física, quando tu vai, vai, precisa usar o teu corpo para algum exercício, alguma atividade, você sente muita dor. Então eu, por exemplo, eu sinto muita dor na coluna. E quando você faz a atividade física, essa dor, ela diminui bastante, né? Em alguns casos, ela chega até a desaparecer, né? Então eu sinto a necessidade, quando eu vou fazer o meu trabalho, eu sinto que se eu não pratico uma atividade física, eu sinto muita dor nas costas, né? Praticar regularmente exercícios físicos nos deixa mais felizes, e dispostos a iniciar e terminar o dia bem. Eu acredito que o bem-estar, né? A cabeça da gente, porque o nosso corpo, ele libera, né? A serotonina, libera substâncias que são benéficas para o nosso cérebro, né? Então isso te traz uma sensação de bem-estar. Sem contar que tu perde peso, né? Tu te sente, assim, mais animada, mais motivada para fazer as suas coisas. Primeiro que tu não sente mais dor, né? E depois que a tua cabeça, né? Começa a ter aquela sensação de bem-estar, né? A primeira sexta-feira do ano será de temperaturas amenas em todo o Rio Grande do Sul. No oeste, o tempo será seco, enquanto que a metade leste e pontos da região sul devem estar cobertos por nuvens. Em áreas da Costa Doce, do litoral, da Grande Porto Alegre e parte da Serra podem ocorrer pancadas de chuva localizadas ao longo do dia. O período da tarde e noite deve ser de rajadas de vento moderadas. Porto Alegre terá mais um dia ventoso com sol e chuviscos. Os termômetros ficam entre 20 e 26 graus. Em Passo Fundo, no norte, a mínima foi de 14 e a máxima chega aos 27. No litoral sul, em Rio Grande, a temperatura varia entre 21 e 24 graus. Quem passou pela Rua Costa, no bairro Menino Deus, encontrou parte da via interditada nesta sexta-feira. Pela manhã, o Hospital Mãe de Deus, em conjunto com o 1º Batalhão de Bombeiros Militar, realizou um simulado de evacuação em caso de incêndio. No exercício de prevenção, o fogo começaria no sexto andar. Lá, os bombeiros instruíram as equipes do hospital sobre as ações necessárias. Primeiro, só quem vai vir para desligar a luz, que é a primeira situação, né, e evacuação das luzes. Como eu passei para eles, a nossa guarnição é pequena, né, até chegar apoio de mais distante um pouco, demora mais alguns minutos. E cada minuto num incêndio é uma eternidade que está esperando, né. Então as edificações têm que estarem seguras por si só. O pessoal tem que estar treinado, eles têm que conseguir evacuar até chegar aos bombeiros e isso já tem que estar sendo feito, né. Não pode aguardar os bombeiros para começar a evacuação de um prédio, desse porte principalmente, né. O hospital tem 75 brigadistas, funcionários que recebem treinamento especializado. São eles os responsáveis pela transferência das vítimas para um local seguro. Na simulação, bombeiros voluntários fizeram o papel de pacientes, encaminhados para o saguão no primeiro andar. É fundamental a gente fazer esse tipo de treinamento, né, para testar a nossa capacidade de resposta e o nosso, o que a gente tem a melhorar no nosso sistema, enfim, né, que sirva de lição aí para a gente estar o mais preparado possível no momento de um eventual sinistro. Então esse exercício aí é realmente para testar a nossa capacidade de combate ao princípio de incêndio. É importante, né, simulado a gente participar e ter também essa comunicação com as pessoas dos hospitais, por exemplo, aqui, que a gente consiga passar informações, né, importantes do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, para auxiliar no momento que aconteça uma ocorrência de verdade mesmo, né. Nosso trabalho também é a prevenção, né, é tão importante ou mais do que apagar o fogo no momento que der ocorrência. A URGS divulgou nesta quinta-feira o primeiro edital de chamamento para as vagas remanescentes do vestibular 2020. Os candidatos selecionados devem enviar, entre os dias 3 e 9 de janeiro, a documentação exigida no edital, conforme a modalidade de ingresso. O não envio dos documentos leva à perda da vaga. O próximo chamamento está programado para o dia 13 de janeiro. O envio da chamada documentação acadêmica é obrigatório para todos os candidatos, independentemente da modalidade de ingresso. Os candidatos aprovados que terminaram o ensino médio em 2019 e que não têm o certificado de conclusão devem encaminhar a declaração provisória sobre conclusão do ensino médio preenchida e assinada pela instituição de ensino. O que é isso? O que é isso? O que é isso?